Eu só queria ter você por perto Mas você sorriu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é o outro pai A culpa sua por ter esse sorriso A culpa sua por ter esse sorriso Dois vocês, em uma sua voz Fora agora Se não acontecer Não veja que eu não tô parado com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não se cura Não veja que eu não tô parado com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você e eu não conheço mais